Olá galera do vídeo show, hoje eu pedi licença para o seu Tid, pedi licença do meu serviço lá do jardim, deixei de cuidar das flores para falar um pouquinho sobre esporte. Você parece um mágico nesse jardim, ele fica florido o ano inteiro. Ah, eu me dou bem com todas as estações do ano, se bem que a primavera é a minha preferida, dona Carmen. A gente está aqui hoje para falar de uma modalidade que vai participar dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, é a modalidade de tiro com arco ou arco e flecha. Fala para mim primeiro qual é a diferença, ou se tem essa diferença do arco e flecha ou tiro com arco, existe alguma diferença? Sim, basicamente o arco e flecha é o equipamento que nós usamos, mas o nome mais apropriado para a atividade, para a modalidade esportiva é tiro com arco. Eu soube que o Luiz já foi campeão nessa modalidade, né Luiz? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Graças a Deus e um pouco de esforço e muito treinamento, eu consegui obter seis títulos paulistas, dois títulos nacionais, dois títulos brasileiros e o recorde brasileiro de pontos no tiro instintivo. Será que dá para a gente tentar um pouquinho então? Com certeza, vamos lá? Vamos lá galera. A corda do arco às vezes pode raspar no seu braço, então colocamos esse protetor garantindo total segurança para você. Você vai ficar totalmente de lado para o alvo e de frente para mim. Você vai puxar até o seu dedo indicador e encostar bem no canto da sua boca. Vamos lá, no começo é um pouco de resistência. Olha, parece que o negócio aqui é pesado, hein? Vamos lá, vontade, disposição, concentra, concentra. Ué, de repente ele amoleteu. Tenta não balançar. Eu sou campeão! Campeão! Você também usa um arco igual a esse aqui, assim, que eu estou usando? Não. O meu arco, ele é mais levinho e a corda é mais fácil para puxar. Ah, mas é bonito também, hein? Por que você, uma menina assim bonitinha, desse jeito, não foi dançar balé, não foi fazer um esporte assim? Por que você foi fazer tiro com um arco? Fala para mim. Ah, é que assim, eu assisti muitos filmes, assim, e achei muito interessante. Aí eu conheci o professor Luiz e ele se dispôs a me dar aula. Vocês dois são atletas mesmo, participam de jogos, de competições, tudo? É, eu estou treinando agora para entrar na minha primeira competição oficial, né? Vamos falar assim, mas estou treinando bastante para... O Bruno, recentemente, foi campeão do nosso torneio de iniciantes. Olha! Eu olhava para eles atirando, super interessante, eu falei assim, não, eu tenho que entrar, né? Eu tenho que entrar. Aí, e isso me levou a entrar e fazer as aulas, e depois eu levei para o lado mais zenho, mais filosófico, que é a parte de respiração, uma parte mais de lazer. Espero que vocês também tenham curtido, de conhecer um pouquinho mais esse esporte, o tiro com um arco. E eu tenho certeza que nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, essa equipe vai estourar a boca do balão. É isso aí, galera. E continue assistindo Páginas da Vida. O Domingos tem muita coisa para mostrar para vocês. Oi, Isabel. E também, gente. E aí, 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 gente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto